Há 46 anos, o Santos enfrentava o América do México no estádio No Campo, pelo Triangular de Leão. Os donos da casa saíram na frente com o Augustinho Inzo. O Santos empatou com o Joãozinho, após cobrança de Ailton Lira. Hugo Chiesi colocou o América na frente novamente. E aos 13 da segunda etapa, após o lançamento de Lira, o jovem Juari empatou novamente. A partida foi para as penalidades máximas. Alfredo Mostarda marcou. Reynoso também. Carlos Roberto marcou. Hernani defendeu a penalidade de Chiesi. Zé Mário guardou. Corneiro marcou. Bianchi marcou. Regis perdeu. E Fernando fechou a conta, dando a vitória ao Santos nos pênaltis.